Fala pessoal beleza mais uma saindo do forno agora caloicross extra light 84 mantive aqui os os manete manete é reedição né ela tem um anodização mais clara as manopla é fuan né réplica tô fazendo com o que eu consegui no garimpo não tá 100% original mas tá legal uma única curiosidade é isso aqui ó as duas extra light caixa 50 que eu tenho veio com esse eixo aqui ó e aí ele tem um lado que é porca fixa um pé de vela com porca e a outra é com parafuso tem um furinho beleza é só uma curiosidade logo mais chefe pronto eu posto mais um vídeo aí para mostrar como é que vai ficar fotos adesivo também valeu pessoal um abraço e aí o